Música Fala galera, estamos aqui no Floripa Tech Day e agora eu vou falar com Luiz Fernando ele é um dos organizadores do evento e ele vai contar um pouquinho pra gente aqui como é que está esse grande desafio aí de organizar esse evento que está sensacional Legal cara, fala galera, boa tarde, estamos aqui no nosso terceiro Floripa Tech Day, a gente vem construindo esse evento aí desde 2018 quando aconteceu o primeiro, 2019 aí a gente sabe todos os percalços que ocorreram na pandemia em 2020, 2021, a gente não conseguiu fazer mas esse ano a gente viu aí com diminuição da pandemia e tal, vamos fazer, então desde dezembro de 2021 a gente já tinha data pro evento e vamos correr, vamos fazer, recebemos todos o apoio aí da Uniavan, inclusive da própria Golden Gate que nos apoiou foi a primeira empresa que realmente abraçou a nossa construção pra esse ano de 2022 e estamos aí juntos fazendo o evento hoje, foram mais de 270 inscrições, então a gente está calculando aqui uma baixa e uma quebra, né, que é normal de 5%, tem pouquíssimas etiquetas aqui de pessoas que não retiraram os seus crachás e o que deixa a gente muito motivado, ou seja, a gente tem hoje três palestras, sendo uma em cada momento, né e todas elas estão com um público muito legal isso é muito importante, aí mostra que o evento trouxe pessoas gabaritadas, reconhecidas nacionalmente palestrantes muito bons e um conteúdo fora de série, ou seja é muito network, né, pro pessoal também tem ali nossa área de palestrantes e patrocinadores que está muito top legal acho que é isso estava comentando aqui que o evento está desde dezembro, então o ano passado é que começou toda essa organização exatamente olha só, galera, muitos meses aí pra conseguir chegar até aqui é muito trabalho, né, Luiz? quando se define aquela data ali, ó, vamos fazer lá em julho, no dia 9 até chegar na data já vai uns dias conversando, né e aí não, vamos fazer ali e aí realmente é apostar qual que vai ser toda a logística quantos palestrantes a gente vai conseguir fazer vamos conseguir correr atrás de todo mundo vamos correr atrás de patrocinador porque o evento ele não fica barato ele é caro então a logística pra fazer ele ela não é fácil, né tem que ter igual a gente fala a gente foi perguntado pra gente quem faz o FTD hoje? quem faz o Freepatec Day? até o próprio Capim fez uma brincadeira muito legal ah, são três babacas da TI por que três babacas da TI? gente, nós não somos da área de marketing não somos da área de eventos mas adoramos isso a gente gosta desse ambiente, né e fazer o pessoal que a gente conhece e também todas as outras empresas fazer o pessoal se unir trazer então essa carreira cada vez mais mais unida e o pessoal crescer, né porque esse tipo de evento embora várias palestras ninguém sai daqui sabendo mas ele vai levar ali um pontinho de interrogação que vai fazer ele procurar pra dizer, opa, Golden Gate o que ela é? o que eu posso fazer? como que eu vou trazer? a gente teve exemplos agora a pouco, né o que a gente quer é isso pra dar aquela sementinha ali pra trazer o pessoal e fazer a carreira evoluir acho que essa é a nossa função hoje legal, muito bom inclusive, assim vocês estão de parabéns pelo evento, pela quantidade de pessoas pela proporção que está aqui não deve ser fácil olhando de longe a gente vê aqui toda a estrutura já deve imaginar todo o trabalho que vocês tiveram aí provavelmente muitas noites aí sem dormir, né então vocês estão de parabéns mesmo muito obrigado por esse evento e falando de hoje quais são os maiores desafios aqui hoje durante o evento que vocês estão tendo? conta pra gente a gente acha cria um checklist do evento acha que pensou em tudo e sempre falta aquele pontinho por exemplo, a melhor dedicação das salas logística ou seja, a gente já está anotando tudo e pro próximo já fazer ainda melhor então, ou seja a gente vem fazendo aí são três eventos que a gente já criou e a cada um deles a gente aprende um pouco mais a gente começou com uma palestra depois foi pra duas e agora são três três slots a cada quarenta minutos são trinta palestras durante todo o dia ou seja, a gente vem aprendendo e tem muito a evoluir então, acho que esse é o grande motivo é o que motiva a gente então, já viram, né galera se esse evento está bom imagina o próximo do ano que vem que vão melhorar mais ainda então, se você não teve a oportunidade de vir esse ano já fica ligado pra vir no ano que vem beleza? e falando um pouco profissionalmente Luiz, como é que você está no momento profissional? conta um pouquinho pra gente a gente, hoje eu sou DBA na Code 7 mais focado vamos falar assim 100% no One Primacy ainda então, a gente fica ali com aquela purga atrás da orelha vai pra nuvem não vai pra nuvem espero, não espero o momento profissional é um momento legal a gente tem sempre em constante crescimento eu acho que a partir da hora que você escolhe ir na área de TI não adianta achar que você não vai estudar que você está ali que... ou... que já aprendeu não tem mais nada que aprender já me formei não tem que me atualizar já palestrei gosto muito de dar curso dentro da empresa inclusive falando gente se você foi entrou foi contratado se você fazer só o arroz com feijão a empresa não vai ficar contente só com isso também só que a gente vê também por outro lado o que são as pessoas que mais perdi a aumento de salário é aquele que faz arroz e feijão mas quando você pede pra estudar estuda isso gente olha o foco vai ter uma palestra tal ele é o primeiro que reclama mas é o primeiro que quer salário alto então assim escolheu a área de TI não tem jeito se você parar de estudar você está ferrado em 2019 eu fui no MVP em São Paulo e eu vi uma palestra da Viviane Senna que falou o seguinte eu ouvi uma pesquisa se você entra numa empresa e fica dois anos nela sem estudar nesse período de dois anos você está fora do mercado pra essa empresa própria e pro mercado de fora também nossa que legal isso foi um estudo que o Instituto Ayrton Senna fez e eu sempre cito essa frase que eu lembrei lá em 2019 no MVP foi um pouco muito marcado na minha carreira e é realmente olha dois anos só que você entra numa empresa se você ah eu entrei aqui estou de boa vou fazer só isso aqui não vou estudar mais nada vou me desligar de tudo gente dois anos só é o suficiente pra você estar fora do mercado dentro dessa empresa e fora então no mercado exterior não o exterior ou qualquer outra ou seja entrou aqui gente de dicas estuda tem livros hoje tem uma comunidade aí que está ajudando muita gente tanto olha aí são palestrantes que vieram do Brasil todo a gente tem São Paulo BH Rio tem Mato Grosso pessoas que deixaram aí as suas famílias vieram pra cá pra mostrar o conhecimento e então é um modo de alertar pra falar o que pras pessoas gente vocês precisam estudar quer continuar nessa área você vai ter que estudar ou você vai ficar fora do mercado e aí a gente sabe ficar fora do mercado é complicado é desempenho que vem uma hora as portas fechas com certeza e puxando esse gancho de estudo e tudo mais com relação ao aumento e tudo mais as pessoas realmente muitos confundem ah eu quero só pedir aumento cara se você quer ter um salário melhor é só você focar estudar fazer o seu trabalho da melhor forma que o aumento vai vir exatamente nem sempre todas as empresas vão valorizar mas o mercado valoriza mas o mercado valoriza é o que eu tenho pra mim eu sempre falo pra todo mundo a grana vai vir é consequência não pode nunca ser objetivo porque depois que é objetivo você atingiu aquilo qual vai ser o próximo objetivo exatamente não tem né não pensar ah eu quero crescer e a qualquer custo né não vai escalando ali vai traçando objetivos só com a escada devagar vai ser muito mais gostoso do que subir ela correndo chegar lá cansado sem fôlego e aí não consegue pra lado nenhum exatamente é um passo de cada vez na área de TI hoje construir uma carreira difícil não tem que precisar de empenho né porque a gente tem milhares de linguagens de programação vários modelos de bancos dados no ciclo ciclo nuvem ou não e você não tem que ser por exemplo saber de tudo não seja bom em uma ferramenta mas conheça um pouquinho de tudo as dicas isso aí gente olha só seja bom em um se aprovore se fique se aprovore como é que fala assim aprovore em uma ferramenta seja bom naquilo que vai te garantir o teu sustento ali vai te dar um bom emprego mas tenha tente saber um pouco de todas as outras ferramentas que também groba o teu círculo de trabalho e isso vai construir ali o próprio profissional com uma carreira de sucesso com certeza sensacional e falando do evento aqui uma coisa que é muito importante esse evento do Floripa Tech Day eu vejo muito pode até complementar ou corrigir mas como um grande passo pra gente voltar a ter os eventos aqui no Brasil porque até então tá aquela tensão principalmente a galera de São Paulo vai ou não vai vamos fazer não vamos fazer os eventos tá liberado não tá e acho que esse evento eu vejo ele que vai ser um grande passo pra voltar as coisas como eram antes ali em meados de 2019 que tinha muitos eventos aí durante o longo do ano né exatamente isso é muito bom a gente lá em 2020 chegou a participar de alguns onlines é ruim não não é ruim você tá aprendendo do mesmo jeito mas aquele evento presencial onde você consegue fazer aquele network com vários palestrantes com vários outros profissionais da área trocar ideia com os patrocinadores que estão ali inclusive oferecendo algumas vagas de emprego esse network não tem preço isso que te enriquece a carreira do profissional e o momento agora essa baixa da pandemia tem até aí vindo alguma coisinha a mais mas é o certo de fazer agora tá todo mundo vacinado não tem por que não fazer né e o evento ele realmente ele propicia né quem tá participando a levar aquele ganchinho aquele ponto de interrogação pra na segunda-feira olha eu vou estudar aquilo porque aquele palestrante falou aquilo que eu acho que é o que vai focar agora e é essa nossa pra quem gosta de fazer evento a gente vai disso por amor a gente faz pro coração mesmo de coração mesmo porque a gente quer o que o nosso círculo as pessoas estejam cada vez mais aprimoradas mais preparadas pro mercado de trabalho vagas na área de TI tem bastante falta o profissional qualificado então essa é a dica pra todo mundo qualificação gente muito bom hein quantas dicas aqui hein e pra gente finalizar Luiz vamos com aquela pergunta que eu faço pra todo mundo né então fala pra gente o que que é sucesso pro Luiz Fernando o sucesso é ele vem através de várias coisas que você foi plantando ao longo do teu tempo então você quer plantar um sucesso onde você vai poder deitar a noite tranquilo sabendo que olha tudo que eu tô fazendo tá certo tudo que eu tô fazendo tá dentro de um crescimento profissional correto ou não você vai sempre ser aquele cara como se diz porra louca desculpa o palavreado gente nunca estudar pra nada nunca pensar em nada e do jeito que vier vai não a gente tem que ter responsabilidade em tudo que a gente faz hoje e o sucesso é uma consequência de tudo que você está plantando então se você planta bem vai ter um sucesso sucesso rápido não existe não existe sucesso rápido existe algumas sortes é diferente mas se você planta algo legal ou seja você tá investindo na tua carreira eu até eu gosto de tirar certificação sabe qual dia? em carnaval quando eu passo é onde eu faço mais festa enquanto tá todo mundo ali brincando no carnaval eu tô aqui postando a minha certificação foram várias que eu já fiz e e até postei realmente isso olha quando o pessoal tá brincando amigo meu divertindo tô aqui acordando 5 horas da manhã pra fazer a prova de certificação e tá ali o resultado cara isso pra mim vem do sucesso que eu quero que eu considero como evolução profissional pra mim e gosto de dar como exemplo show de bola foi isso obrigado por ter vindo aqui pra ter esse bate-papo vocês estão de parabéns aí parabéns pra você todos os organizadores do evento e não terminou aqui não tem mais aí viu galera fica ligado aí que a gente tem mais gente que tá aqui já até esperando pra falar com a gente beleza um abraço gente valeu obrigado hein tchau tchau um abraço tchau tchau